Música Nossa, que susto Felipe! Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar É, quem te falou não te mentiu, realmente eu sou casada Mas eu tenho um grande amor por ti e... Não fala assim, que tu também é casado e eu aceitei Mas eu não te escondi, tu soube desde o início Agora tu casada não vou conseguir o que eu quero Quer o que? Quero estar na tua vida É que no início eu achei que fosse só uma aventura e que logo tu iria me esquecer Pode apostar que eu não te esqueci Será? Olha a minha cara de choro O que isso quer dizer? Quem esqueceu não chora Quem chora ainda lembra Até de sonho eu te vejo, mulher Essa noite... Essa noite? Essa noite eu dormi um pouquinho Sonhei com você Ah, mas a gente pode continuar juntos, né? Claro que podemos, eu já fiz a minha escolha Tu é a mulher que eu quero Agora é a tua vez Qual? Qual? Qual de nós dois Será o homem Que você quer Para viver Ó, comigo tu vai ter todos os dias um milhão e seis beijos Um milhão e seis beijos? Um beijo de manhã Que é pra gente esquentar Dois beijos no almoço Três beijos no jantar A noite um milhão Se o coração puder aguentar Ai, o que eu faço? Eu tenho medo Meu marido deu muito brabo Tá, mas quem é teu marido, afinal? O canarinho O canarinho? O caboclo mais temido da região Olha só, vamos fugir, vamos embora Tem certeza que tu vai fugir com a minha mulher? A minha passagem, por favor, cancela Agora é tarde, tu tá ferrado Vou correndo e não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar